Luchuosa rodovia Luchuosa rodovia É o cenário da beleza Todo dia o seu asfalto É moderno e desenhado Só não tem um coração que por mim seja apaixonado Rodovia do amor Caminho da perdição Onde não tem acidente Só saudade e paixão Nos declives do seu corpo tem a chama do calor Que acidenta um ser humano no pedágio do amor Rodovia encantada Feita pela natureza O que você tem de belo É o cenário da beleza Rodovia o seu asfalto É moderno e desenhado Só não tem um coração que por mim seja apaixonado